Tirando o meu, olha quem chegou, foilear a luz Leilá meiôe, leilá meiôe, leilá meiá meu Leilá mei a rá, leilá mei a pei, leilá mei a pei Leilá mei a pei, leilá mei a pei No mar, tá lá no mar, tirando o mel, tirando o mel, olha quem chegou, foi pancário, olha quem chegou, foi pancário, olha quem chegou, foi pancário. No mar, tá lá no mar, tirando o mel, tirando o mel, olha quem chegou, foi pancário, olha quem chegou, foi pancário, tá lá no mar, tá lá no mar, tirando o mel, tirando o mel, olha quem chegou, foi pancário, olha quem chegou, foi pancário.